Desde 2019, o governo de Pernambuco tem desenvolvido um projeto aqui em Caruaru, de uma área de lazer que, além de servir à população, também ajuda a preservar a bacia do Rio Ipojuca, um dos mais poluídos do país. A obra está atrasada e a nossa equipe foi procurar saber o porquê. A reta final do ano marca um período tenso para muita gente com a chegada dos vestibulares e da prova do Enem. Por isso, para garantir boas notas, tem gente se preparando já há algum tempo. Mas nada como um reforço para ajudar a refrescar a memória. E o melhor, em um aulão bem diferente. Já o B2 de hoje está terminando. Para você, uma boa noite e até amanhã na CBN Caruaru. A B2, oferecimento Caruaru Shopping, o melhor lugar para aproveitar o dia e se divertir com a família. Vem!